Eu tenho 9 a 10, porém. Você tem 9 a 10 anos? É. Ou 90? Não, 9 a 10. 90 é muito velho, né? Hã? 90 já é muito velho. É. Você tá jovem ainda. Ai, ai, ai. O que foi? Chego. Caçou? Chego. Então respira fundo, coração. Vai aqui, ó. Termina aí de fazer. O quê? Termina de fazer. Você não lembra não o ano que você nasceu? Não. 1933. 8 de junho. 8 de junho, muito bem. Muito bem. Tem 90 anos já, senhora. Hã? Aham, aham. O que você acha disso? De ter 90 anos de idade? Ah, não acha bom. Não acha bom, não? Não. Por quê? Gente, bagunça muito. Bagunça muito. Terminou aí de pintar de preto? E agora você quer qual cor? Um branquinho? Aqui é um branquinho, velho. Vai ficar legal, hein? Olha isso. O cotonete. Pincel cotonete. Ó, mas já acabou a tinta. Ó, a Marrina tá te dando oi. Dá oi pra ela. Vem. Dá oi pra Marrina aí que tá te vendo e pra Yasmin. Não sei quem é não. É, mas elas tão te vendo aqui, ó. Dá tchau pra elas. Não dá? Marrina e Yasmin. Marmin? Marrina. Pega mais tinta aqui, minha filha. Marrina. Ó, pega esse pincel aqui, ó Vai ficar bom, eu acho Eu acho, vai ficar bom, eu acho Vamos descobrir Aqui Pronto Pronto, você tá querendo ir embora, eu tô achando, hein Tá querendo ir dormir, hein Tá querendo ir dormir, hein Tá querendo ir dormir, hein